Mais uma empresa de Carmo do Rio Claro que teve um grande destaque, Beinha Tecelagem Artesanal. O artesanato foi matéria na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios do mês de agosto. A repercussão foi enorme, recebendo telefax e e-mails de todo o país. Uma empresa tradicional do sul de Minas Gerais, especializada na confecção de roupas em TR manual, além de ter uma produção limitada, não conseguia atender os padrões de tamanho exigido pelos lojistas. Isso, antigamente. Agora, comercializa dez diferentes itens, entre chales, echarpes, cortinas, mantas para sofás, toalhas de mesa e cangas de praia. A tecelagem começou com a minha mãe, né? Nós montamos a tecelagem juntas, depois vim para o Carmo e o trabalho vem crescendo, ano a ano. Nós trabalhamos com diversos produtos, cama, mesa, banho, uma variedade muito grande de produtos. E agora nós estamos realizando parcerias. E o forte da tecelagem hoje é a prestação de serviço. A empresa conseguiu um público fiel em todo o país, com parceria em São Paulo e outras. Carmo do Rio Claro, podemos dizer que é o berço do artesanato, porque aqui tudo é muito bem feito e as pessoas aprovam com muita satisfação. Os turistas levam uma grande quantidade para as suas cidades. E é através de tudo isso que se torna conhecido a cada dia que se passa, sem se esquecer da quantidade de serviço que gera. Essa é uma das partes mais importantes do artesanato mineiro. Parabenizamos o bom trabalho da tecelagem artesanal e que continue sempre assim. Reginaldo Teixeira para o Jornal TV Repórter.